Ai, ai, voltei pra cidade. Aqui. E aí, o Jota Fake! Tava com saudade. Eu... viajei. Sabe como é, né? Temos que fazer esse Dark Link em parar e salvar essa cidade. Né? Verdade. Calma. Já sei. Aqui. Acho que é só quebrar isso. Aqui. Aqui. Deu certo. Beleza. Salvamos a cidade. Vamos descer. Aqui. Aqui. Que felicidade. Tá tudo salvo. Mas e agora? O que a gente faz? O que a gente faz? Falo isso na temporada 2. Falou. É isso. Até o tempo 2. Uhul. Há. E aí...